MAKUYA CUYA Um Blogger Internacional curry porque Ife meny e ativar e ativar uma estanda na maioria dos longos da vida o protagonista no avanço, o Andros não tem o talento, bato no peito, cheque o respeito, ou não gosto de fazer crime, amigo aquele que dá conselho, tem aquele que dá mães sempre o que é você, pra mim parar, seus ideais não e te comandar, uá, tá dependendo, quando ali soubite em fronte dos sojos, mandando um cara no Cran da Norte, deixa mudar o futuro aqui, tento me dar toque do casal, agora livre, e venda, e agora livre, e venda, e agora livre, e venda vai agora livre, e venda, e agora livre, e venda, e segura mais essa, achas que não, hoje faz colar anjo, carrega, é que me incita, rabeta, um guarido e lhe colar, na pessoa que vão lá banhando, ele recorre 120 e mais que comba, mas a dança é para lhe donar, a dança que vão lá do céu, acompanhando com Jesus, vão ajudar com a poçuda, levantando sockulera e balançar prapura juntar na liderança chegaria pra dentro da confiança dessas crianças pêse e para dizer mamãe que não ela é preocupada eu te falei para isso eu te falei para boular é que eu te falei para isso é que eu te falei para madr왔 FAM O mundo é gay Che! Nós te mandem para lá Vai! Nós te mandem para lá Che! Nós te mandem para lá Vai! Isso é o mundo é gay Vai! Isso é o mundo é gay Vai! Isso é o mundo é gay Vai! Isso é como a situação Che! Como a situação Che! Deixa o mundo ficar com a vida Que tu me deu a todo Que tu vinha para viver Colô! Livendo! Che! Como é isso? Livendo! Che! Che! Agora livendo! Colô! Livendo! Che! Agora livendo! Livendo! Colô! Antes me chamamos de historica Agora me chamamos de anjo da terra Eu te disse Vai! Colô! Vamos embora! Colô! Hai! Colô! Como é assim Colô? Hai! Colô! Che! Colô! Che! Colô! Mul! Su! Lindo! Glotte! Flói! Fló vas! Faz! Fló few tem! Prógeme! Fló tie! Transcrição e Legendas Pedro Negri